O que é isso? Boas vibrações aí, mano, boa semana pra geral, certo? Muito obrigado por ter colado aí, de tirar do seu tempo de terça-feira, é isso? Segunda fase. Isso é batalha dos estudantes, amê, né? Aê, família! É o melhor vibe do Brasil, é na batalha dos estudantes, o que vocês querem ter? Sã, quem? Batalha dos estudantes, essa é nossa gang, o que vocês querem ter? Sã, quem? Uou, 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 uou! É, aham, 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 é, mais um, a batalha, a polícia sempre que me divirta, quando eu tô batalhando com esse cara, mandando as punch, arrancando os gritos, fazendo isso aqui de jeito bonito, por isso a batalha eu sempre agito, matando esse MC, que não faz um free, enquanto faz só esquisito, e eu não consigo ouvir, acho tão fraco, acho tão limitado, na verdade, mano, você fica irritado, porque tá ligado, você não é determinado, eu obstinado, sempre no meu foco, tá ligado, mano, que eu nunca perco foco, tá ligado, que a sua cara já me choco, ainda tá no rolê de moto, tá no rolê de moto, mas, na moto, sabe que eu tenho o bom, pode pá, você falou, até que tem o foco, mas você não é bom, porque eu sou em tom, eu tô mais focado que no manicom, e eu sou mais focado do que no manicom, mas, você pega a rima, meu bom, eu faço um freestyle no som, você até reclamou na batalha, e falou que não gostava do meu tom, meu tom é enjoado, arrombado, desgraçado, você nunca pega o meu versado, pior é você, que é um grudu falsificado. Caralho, do nada, eu acho muito fraco, agora esse bosta é que esse cara, mano, não consegue fazer nada, só me chama de Dudu, mas no ataque, nunca se diz nem resposta, eu ataque pra caralho, você tá ligado, por isso que cê fere, mano, eu não critiquei seu tom, eu critiquei sua rima, né Tom, você é Jerry. Tá bom, então você veio criticar uma rima, então chega, pega fogo, eu vou entrar nesse seu clima, sabe por que eu vou te dizer, se cê vem criticar rima, cê é jurado, eu sou o Johnny, vou desafiar você. Então entra no clima, irmão, eu sou a tempestade, mas agora vale lembrar, então entra no clima, mas traz bada-chuva, porque quem tá na chuva é fácil molhar, e vai chuva, é punch para todo lado, a história desse free, é que eu falei de bada-chuva, então traz mais 10, porque o solo vai te cobrir. Não vai te cobrir, você vai descobrir, como eu faço a magia do freestyle, como você quer falar que eu levo pro corda-chuva, se eu desce pé, eu levo ele pro baile, aí, sinceramente, agora cê pega de revanche, eu pego o corda-chuva, tipo de Kingsman, abro na sua mente e abalo suas punch. Chave, família, é isso, vamos focar só pra gente não desanimar, certo? Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do yoga, diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do catatau, yoga 1 a 0, e tudo que vai, volta! vai, levanta o novo chão que vai viver nessa pipa, e toda essa maldade! se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita limpe, limpe, corba, se tu amo essa cultura de improvisação, barulhos ao caldeirão, barulhos ao caldeirão, o 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 o. Pode pá, vou baile, eu levo uma bruela Se sua mente estiver fechada, eu abro ela Sabe por quê? Você é sequela Eu vou fazendo um freestyle que chega e te seco ela Calma, é quatro, não dois Isso é um fato, eu rimo agora e depois Sabe por quê? Você é um animal Aqui tá high, mas você não é school, muito menos musical Não, não, não é musical, por isso eu sou bom Não é high school, eu sou preto, não é que é fã Mas eu faço isso tão diferente, pode pá Nem te abri da boca pra rimar e cê vem me criticar Veio me apontar ou querem corrigir Né, irmão? Agora é engraçado cê fazendo a correção É que cê falou um free, só que agora cê assemelha E você abre minha mente e seu crânio, abro ele Cê vai abrir, mas cê nem imaginava Tô te criticando, não era você que criticava Aí, acho que o jogo cê quer virar Quer fazer o jogo ficar o seu patamar Não, tá muito chato fazer esse free Eu só falei que eu nem falei e cê vem corrigir É que esse cara é muito fraco, por isso tá apanhando Eu acho que cê não é MC, cê só tá que forjando Cê fala que fala e não com diz Cê é o diz que diz e não faz a diz Mas, sabe, esse é o intromat Faz uma diz, eu responde, eu sou 77 Que diz, eu falo diz, que agora sem revanche Diz que 0800 eu te dou de grafas punch Que atrapalha, na verdade eu vou te prestar 3 punch pra essa batalha Aê família, cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do catatau faz muito barulho Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de yoga Aê, 3 e 8 acabando Aê, 3 e 8 acabando Aê, 3 e 8 acabando